Vamos ver se você se encaixa nessa situação. Você tem lesão de LCA, o ligamento cruzado anterior do joelho, sabe disso já, mas tem medo de operar. E além de ter medo de operar, você continua jogando bola. Só que quando você joga bola, basquete, o que quer que seja, o joelho às vezes sai do lugar, aí fica inchado por uns dias, doendo, aí dá uns dois, três dias, você volta a jogar, aí lucha de novo, fica nesse ciclo vicioso de inchar, doer o joelho, para, joga mais um pouquinho, aí machuca de novo o joelho. Será que tudo bem isso? Não, não está tudo bem isso. Cada vez que o joelho lucha, sai do lugar, os ossos do joelho machucam, bate um contra o outro. E aí não é só osso não, cartilagem machuca também, se bater o osso, vai bater a cartilagem. E pior, os meniscos também vão machucar, porque sem o ligamento cruzado anterior, quem ajuda a estabilizar o joelho são os meniscos. E aí eles vão ser sobrecarregados e depois de um tempo, vai começar a doer e vai lesar o menisco também. Então, se você gosta de jogar bola, gosta de dançar, fazer qualquer movimento de giro, não dá para fazer esse tipo de atividade física sem tratar o LCA. O que é o tratamento? Cirurgia de reconstrução do LCA. Tem gente que vai até falar, ah, mas eu jogo e ele não sai do lugar. Não sai mesmo? Se você prestar atenção, você vai ter aquela torcidinha, aquele inchado, aquela dorzinha. Isso sim é sair do lugar. Porque não tem como jogar bola, fazer essas atividades sem o LCA. É impossível biomecanicamente. Tem estudo demonstrando isso. Então, não seja teimoso, não tenha medo. Preocupe-se mais com o seu joelho, a saúde do seu joelho. E faça o procedimento, que é a cirurgia do LCA.